Olá pra quem tá assistindo De volta aqui com a nossa série de Fallout 4 sobre a vivência Vou fazer aqui agora a missão que eu não fiz na primeira temporada Que é a Diamond City Blues Como eu não vou fabricar narcos Eu vou pegar dessa missão Entre missões Eu troquei o penteado do meu personagem Porque eu achei isso aqui mais legal Troquei o peitoral Deixa eu mostrar aqui Os itens que eu tenho Cadê? Peguei um peitoral metálico Porque ele é um pouco mais pesado E me dá mais proteção Eu consegui uma perna direita metálica Então isso me ajuda ainda Minha perna direita que tava com o mod Eu troquei o mod Da perna pro braço Porque a perna direita Substitui pela perna direita metálica que tem bolsos Então esse revestimento Esse cozido eu coloquei no braço Esse cozido eu coloquei no braço E é basicamente isso De roupas Agora de arma Eu vi que eu tinha pego do Super Mutantes Uma arma que tá do jeito que eu queria montar praticamente Aqui só Aqui só não tá Inicialmente é assim né Porque o que eu preciso é compensadora de recuo E o O cano não é exatamente esse O tambor Se tivesse o rápido Beleza mas como não é É de tambor já tá bom Então já troquei ele Mas é quase isso aqui que eu ia montar Só é a coronha e o cano que eu preciso trocar Eu duvido que vai cair a coronha e o cano que eu quero Mas tanto faz E comprei Cadê Uma nova 10mm Com caixa automática E o cabo de atirador de elite Como é o O desafio Eu não fabricar nada Então fica assim Aí esse é o visual atual Da personagem Só não tô usando o capacete porque sei lá Eu tô dentro de Diamond Seed então eu não quis colocar o capacete E bora lá Já falei com a Piper Peguei tudo quanto é missão que eu podia pegar aqui Que é as mesmas missões do Do primeiro save Eu tô com o Dogmit Não vou pegar a Piper pra fazer as missões Eu não vou fazer afinidade com os Companions nesse save Porque eu acho meio quebrado se deu Tá Deixa eu pegar aqui a Diamond Seed Blues Inclusive não dá pra fazer essa missão com a Piper Porque a Piper eu dei essa missão Porque você tem que ser um tremendo canalha Deixa eu sentar aqui E evitar a treta E evitar a treta Da hora que eu tô alcançando o bagulho daqui né Que machucão Agora posso fazer um tremendo Que machucão Agora posso fazer um tremendo Agora posso fazer um tremendo Eu vou estar em casa D'Arcy Tendo cuidado nosso filho Que machucão Agora posso fazer um tremendo Eu vou estar em casa D'Arcy Vai voltar pra trás O melhor Você tem que ver tudo As coisas de maioria da dezembro são um pouco mais tranquilo por aqui O mais bom lugar de beber se você comprar Vamos escutar Que sobre a argumentação? Ah… Resumos que não Você vê D'Arcy Aqui ela gosta de relaxar e divertir a vida de vez em vez em vez, e sua esposa, Paul, não é. Ele não é um cara ruim, realmente. Só um pouco de forte. Muito ruim que ele não aprende a relaxar, hein, Darcy? Espere, eu não venho aqui para falar sobre Paul. Você lá! Eu não vi você aqui antes. Por que você não se torna para você ser útil e achar me uma bebida ou algo? Você vem aqui muito? As often as eu posso, Henry é tão bom ao ouvir meus problemas. Problems? O que você saberia sobre isso? De qualquer forma, eu tenho uma barra para dirigir. O que você pediu? Então, esse é o seu lugar? É certo. O proprietário, a barra, a sua esposa, eu tento proporcionar um pequeno oásis das dificuldades da vida. O nome é Cooke, por favor. Henry Cooke. Deixe-me saber se eu posso te comprar qualquer coisa. Claro. Vamos negociar. Vamos ver. Saúde! E aí, você tem uma coisa desinteressante. Nada que eu queira. Eu só iria pegar caso ele tivesse água. Eu tô com pouca água. O animal deixou as garrafas tudo no assentamento. E eu não vou voltar o mapa todo pra cacar isso. Eu vou evitar o máximo ficar fazendo leve trás. O Ellen Hunt, eu não vou falar com ele agora. Eu dou com essa pistola de cutuco porque eu sou um animal. Vou procurar o Zé Weller aqui embaixo. Já cortei. Olha ali. Ele já virou. Ele me viu, já virou. Pode ver. Eu posso ficar parado que ele vai vir falar comigo. E aí, por que está abrindo? Eu tenho uma pergunta para você. O que você quer? Você está na casa de tapas antes, e... E aí, por que está abrindo? E aí, por que está abrindo? Eu não quero que ele tenha realmente sucesso, eu só quero que ele deixe o D'Arcy alone. Você vai ter que fazer isso custa meu tempo. Eu quero dizer, eu posso pagar você, mas eu tenho apenas 80 capas. Desculpa. Espero que seja suficiente. Tá, tanto faz. Ok. Eu te ajudo. Ok. Bom. Bom. Eu tenho certeza que o Cuc vai voltar a se ver com você. Hum... Tentar aqui. Isso vai funcionar melhor se eu falar com o Cuc por mim mesmo. Você é provavelmente certo. Eu estou tão nervoso com o Cuc, eu posso perder o controle. Só o que ele vai deixar o D'Arcy alone. Eu vou ter certeza que o Cuc vai receber o mensagem. Bom. Não o matem se você não tem que, mas, por outro lado, eu não me importo o que você faz com ele. Ele merece sufrer por o que ele fez. Tem algumas formas de fazer essa missão. Você tentar masterizar a sua recompensa aqui, você vai tomar naquele lugar. Tem o Carisma 7. Um Carisma 8 já dá. É só para ouvir das dúvidas? Caso ele não queira ouvir a voz da Razão? Sim, sim, eu vou estar lá. Eu só tenho que abrir. Todo mundo já vai para fora. Nós precisamos falar, Cuc. Oh, sim? Tem algum tipo de problema? Você dorme com a irmã de Pembroke? Você dorme com a irmã de Pembroke? Eu realmente não vejo o que é o que é o que é o que eu dormo com. Nós realmente precisamos fazer isso, o modo difícil? Eu deixei mais do que você, morre na peste. Você melhor se torna a se torna antes de descobrir o que o modo difícil realmente significa. Ah, se eu engano, é isso aqui. Dê-se isso aqui. Darcy não é worth morrer ou morrer por. Você sabe o que? Você está certo. Isso tudo com a Darcy e eu. É uma ideia ruim, eu admito. Não como eu planejava isso ou algo. Ela só estava sempre se torna aqui. Você sabe como é. Olha, diga-se, Paulo, é terminado. Eu sinto que eu não vou deixar ela na minha barra mais mais. É isso suficiente para você? É uma promessa de ser bom? É uma promessa de ser bom? Você está certo. Não seria suficiente se eu fossem em seus caminhos. Eu tenho uma ideia. Uma coisa que eu já pensei por um tempo já. Quando a matar dois cachorros foi uma espécieira, você sabe? Você tem minha atenção. É, tem o traficante. Já não ouviu um helicóptero aqui, o helicóptero gosta de passar abaixo aqui. Eu e Nelson devem estar se encontrando algum garoto de bom neighbor para exchange com o dinheiro de Nelson por seus caminhos. O meu plano é simples. Nós pegamos o dinheiro e as caminhos. Eu estou. Vamos fazer isso. Agora você está falando. Eu prometo que você não vai se negar. Em algumas horas, nós vamos estarmos sentindo bonitos. Pronto. Antes que alguém entre aqui. Agora, bora lá falar com o otário. Vamos marcando não é lá? É, tá bom. Vamos lá falar com o Zé Ruela. Como é que você usa essa porra no braço esquerdo? Você vai fazer o que com ele? Você vai arrancar essa porra? É, é um animal. Se ele não está aqui, ele está no bar. Deixa eu marcar a question. Oi. Você não vai se preocupar com o D'Arcy. Você não vai se preocupar com o D'Arcy. Eu sabia que você poderia se lidar. Então, o que aconteceu? Ele te deu alguma problema? O que você vai fazer agora? Bem, comecei a tentar ganhar o D'Arcy de volta. Esse foi apenas o passo 1. De qualquer forma, obrigado pela sua ajuda. Eu, uh, vejo você em volta. Vai, só porque eu vou ser um bom cara. Que no último cego eu fui o neutro. Se você acha que é uma boa ideia, eu estou aqui. O Cooke me honra. A grande hora. Não que essa missão aqui seja de good guy, mas é porque no último save, na última temporada, eu fui neutro, né? Eu fui neutro e no final segui o caminho militar, que é a Brotherhood. Caraca, como é que eles estão aqui antes de mim? Deixa eu já. Capacete do Exército. Tá, 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 tá. Você já falou isso 85 milhões de vezes. Bora. Que dá pra fazer o caminho diferente aqui no... No Sobrevivência. É que eu não tô com o saco. Porque como que você faz isso aqui no Sobrevivência, Que dá pra fazer o caminho diferente aqui no Sobrevivência. Levando tudo. Limpa o... Os destroços do SS Reptite. E de lá você começa a sniper o... A galera. Deixa eu... Comer alguma coisa. Tá. 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 Bastante. Beleza. Tá só arrumando aqui que o meu fone tá começando a falhar. Ah... É esse caninho aqui que eu quero. Que é mais fácil com eles, tá. Eu tô mostrando o jeito mais fácil. Não o jeito que você... Leva tudo. Porque o jeito que você leva tudo é bem mais demorado. Perigoso. Eu morri uma vez, falando do jeito mais... Estamos tarde. Mas eu tenho certeza que a Trish não vai mandar o Kems até que eu chegar lá. Você vê? Eu sou a pessoa que ela confia. Vou colocar em primeira pessoa. Vou colocar... Como que tem uma lata. Vamos... Mas... Deixa eu dar essa volta. Perguntei... Ele não é quase um jeito de ser com quem acha que ele vai. Aqui estamos. A meia está apenas atrás. Mas sempre há quatro braços dos Murawsky. Trish que está em charge. E depois... 3 outros caras para desligar o voo e pôr suas armas ao redor O Nelson é o mais fácil A Trish caiu E o dogg emite ele é útil Está terminado? Não se move Você não tem que me matar Me matar Oh dogg Eu sinto Espera aí Quais as importantes primeiro É, não vou conseguir, doggmit, desculpa Eu sei que eu tenho uma cerveja Aguenta ai, dave me mete Ah, eu prefiro não te matar Eu vou te dizer que o Murawski era de gunners, ok? Você pode me confiar, e... Eu vou dar o Kim Lab de Murawski Essa aqui? Isso é nada comparado ao que ele tem que pegar lá Aqui Você está falando? Onde você acha que esses campos vêm? Nós temos um lab Aqui na comunidade Mas você nunca vai encontrar na sua própria Não sem a minha ajuda Eu sei quem você conhece primeiro Bem, ok Eu confio em você, certo? O labo está na planta de 4-leves, na fronte de água no sul, Boston Hum Vamos ouvir sobre toda a segurança O lugar está sobreviver com feral gulhas Que nem nem olham duas vezes na minha equipe Porque eles são todos gulhas como eu Minha ideia, por exemplo Eu acredito que há mais para isso Do que chegar atrás dos ferales Você acredito, certo? A verdadeira segurança é um sistema de cordas de camadas Que devem ser ligados Exatamente na ordem de direção Para abrir a porta do labo Você nunca sabia que o labo estava lá quando a porta foi fechada Assim Então, como eu vou entrar sem Encerrar todas as cordas de camadas? Com a password Que eu posso te dar Tem um terminal que vai passar as cordas de camadas de camadas e abrir a porta para o labo Então, eu tenho a tua promessa, certo? Se eu te dar o password, deixe-me ir? Sim A tua promessa Ok O password É Applejack Agora você tem tudo E eu estou completamente escutado para sempre Espero que você possa viver com isso Então, é apenas os dois 50-50 parece legal para mim Hum 70-30 parece mais assim Sim Whatever Escure-me mais uma vez Eu acho que eu deveria estar acostumada por agora Você pode lidar com vendendo a camadas Então, dê-me uma moça de nelson E eu acho que é o melhor que eu posso esperar Ok O que funciona para mim? Boa sorte Boa sorte? Você é um verdadeiro trabalho Por favor Eu estou terminando aqui Vamos pegar todo o loot Vamos pegar todo o loot Eu vou ficar eventualmente pesado Mas não tem problema Mas todos os marcos são meus Como eu não vou ficar fabricando Isso é importante para eu ter um estoque Eu vou ficar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Deixa eu ver o quanto eu ultrapassei do peso Ou como eu quero fazer dinheiro Ou como eu quero fazer dinheiro Posso fazer o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Vou voltar lá para Diamond City Vender tudo isso E volto no próximo vídeo Com a próxima missão Então, valeu, falou e até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau